Texto para o blog da editora Boitempo Você defendeu que a grande tarefa do marxismo é o sexo Isso O que você quis dizer com essa afirmação heterodoxa? Essa afirmação bem heterodoxa deixou muita gente brava Nossa, cara, as coisas que eu recebi foram pesadas Depois desse texto aí O que eu quero dizer É que o marxismo, desde o seu início O marxismo se ocupou com muita atenção De diversos pontos estruturais da nossa forma de organizar a sociedade O Marx mesmo destrinchou o capital Na nossa magistral obra, o capital Depois a gente teve outros autores marxistas Destrinchando outras formas diversas de opressão Sempre relacionando com o capital, com a produção e tal Mas esse debate da sexualidade E isso é um debate sobre sexualidade Porque como a gente organiza essas famílias, os afetos, os desejos Isso tem a ver com a sexualidade Esse debate ficou restrito principalmente às feministas que estavam envolvidas no debate socialista e marxista Ele não foi um debate que foi tomado como uma tarefa que todo o marxismo e a esquerda precisam pensar Ele sempre foi localizado como uma coisa As feministas trabalham com isso aqui, deixa elas lá Isso é uma questão das mulheres E não é, até porque Quando a gente tem, na segunda metade do século XX O desenvolvimento do conceito de gênero E do conceito de relações sociais de sexo Que são conceitos que dialogam muito um com o outro Isso é uma coisa que eu escrevi na minha tese de doutorado um pouco Um deles vem de uma base mais tradicionalmente marxista E o outro não Mas eles estão em muito diálogo São conceitos da teoria feminista que começam a expandir da mulher Para a gente entender esse sistema E entender que essas relações de opressão, de força, de poder, etc Elas são mais amplas do que só a gente ficar pensando A mulher, a mulher, a mulher A gente precisa pensar em relação ao homem Em relação, pensar como um sistema mesmo Que está operando ali E isso permite a gente entender Dentro da esquerda e como marxistas Que esse não é um problema só das mulheres feministas, etc E se a gente entende Aí que entra a família Por isso eu falo fim da família Eu fico falando isso As pessoas ficam também revoltadas e tudo mais Se a gente entende Que a família é uma forma Vou até usar o termo do Marx Para algumas coisas aqui Meio heterodoxamente também Mas se a gente entende Que a família é uma forma social E que o trabalho realizado no seio da família Ele é um trabalho de reprodução Da própria classe Da mercadoria mais valiosa do capitalismo Que é a força de trabalho Que sem ela o capitalismo para Não existe Se a gente entende Que a família é onde a gente está Produzindo essa mercadoria mais importante Então a gente precisa entender também Que isso Se a gente quer fazer uma outra sociedade Que não está baseada em exploração Que não está baseada em opressão Que não está baseada em alguém Sugando o trabalho do outro A gente precisa revisar Como que a família funciona também Então é um pouco Esse é o sentido De que o marxismo Agora no século XXI Ele tem um monte de coisas já escritas Ele tem uma história A pregressa de pensar temas Que podem ajudar a gente a pensar isso E ele é o melhor espaço É isso que eu meio que estou defendendo Ele é o melhor espaço Para a gente pensar isso E não dá para pensar Em construir um processo revolucionário Em construir socialismo Em construir comunismo Sem repensar essas formas também Porque essa forma A forma como funciona hoje Isso está diretamente ligado Com a história de construção do capitalismo É um pouco esse o ponto Que eu tentei levantar ali Claro, as pessoas Muitas vezes só pelo título Já ficaram muito bravas Mas aquela imagem maravilhosa Que o editor escolheu Que é uma camisinha Com uma foi-se o martelo Ai gente, esse editor é ótimo Você acha que o obstáculo principal Para a discussão desses temas Entre os marxistas É a ortodoxia teórica Ou o conservadorismo Em sua versão moralista? É a segunda opção Eu acho Eu acho que Porque assim Quando a gente olha Os próprios textos Do Marx, do Engels Se a gente for ser bem marxista raiz mesmo Aquele cara que só Volta no Marx para tudo Se a gente for olhar esses textos São esses textos Eles dão elementos Para a gente fazer essa crítica Eu dei uma aula No curso O curso Marx e Engels Da Boitempo ano passado Sobre o livro do Engels A origem da família Da propriedade privada e do Estado Relacionando um pouco Com a antropologia Porque é um diálogo Que o próprio Engels Está fazendo nesse livro Então eu dei uma aula Bem focada Nisso Nesse pedaço Da discussão Dessa obra do Engels E tem o prefácio meu Que saiu nessa edição Da Boitempo Pós-fácio, desculpa Que saiu nessa edição Da Boitempo também Então se a gente for voltar Por exemplo Lá no Engels A gente vê que já tem elementos Lá para a gente pensar isso Para a gente refazer Essa Esse avanço É claro Que não dá para a gente Fazer de maneira Anacrônica Essa que é a principal dificuldade Acho que são duas dificuldades Uma que é essa questão Moral mesmo Que aí não é nem um problema Só da esquerda Ou só dos marxistas É um problema de todo mundo Todo mundo Tem alguma coisa Que vai bater ali Tipo São coisas que a gente aprendeu Quando a gente está falando De família A gente está falando De sexo A gente está falando De desejo De afeto A gente aprende Que essas coisas Elas são espontâneas Elas são naturais Elas são orgânicas Quase uma coisa Do nosso corpo Quase um espírito Uma entidade divina Que a gente não Que não tem história Que não tem Não tem Não vem de relações sociais Como se fosse Aquela coisa muito individual Inclusive Aí só parênteses Está muito ligado A construção da ideia De indivíduo Dentro do capitalismo também Mas isso é outro papo Para um futuro Uma futura entrevista Mas a gente enxerga Como se fosse Uma coisa muito pessoal E particular Você está apaixonado Você sente que Cara Ninguém está apaixonado Igual você Mas todo mundo Está apaixonado Igual você Na real Então a gente Entende Que a gente aprende Que essas coisas São espontâneas Então é muito difícil A gente chegar E colocar uma crítica Que envolve A gente quase Se reeducar De alguma forma Sobre o que a gente sente Porque Quando entra No campo Do sentimento Do que a gente sente É uma coisa Muito É muito Visceral E tem um pedaço Que realmente A gente não controla Eu tenho Trabalhado bastante Próximo à psicanálise Também Porque tem esse Entendimento também De que tem todo Um pedaço disso Que a gente vai Captando das relações Sociais Mas que não é Que a gente Tem o controle Sobre isso A gente não controla A gente Então Mas a gente controla Como reagir Aquilo que a gente sente Isso a gente controla E é um pouco Essa proposta Que muitos grupos Que trabalham com Não monogamia Poliamor Etc Fazem De que Não é uma questão De você fazer Quase um treinamento De cérebro Uma lavagem cerebral Para você sentir As coisas Diferente Mas de que Mas de que a experiência De reagir Diferente Ao que você Mesmo Sente E o que os Outros Sentem Ela tem a potência De você também Mudar aquilo Que você sente Mas não de maneira Que você consiga Controlar Não é um Treinamento Assim Tipo Que você vai Fazer o seu cérebro Ou o seu corpo Ou você Sentir diferente Mas Que essa experiência Ela também Pode ser transformada E aí as relações Entre as pessoas Também são transformadas